Testes rápidos de HIV poderão ser comprados em farmácias, drogarias, postos de medicamentos e serviços de saúde. A norma foi aprovada hoje pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Mas o resultado, disponível em até 30 minutos, deverá ser comprovado por um serviço de saúde especializado. Segundo dados do Ministério da Saúde, cerca de 143 mil brasileiros desconhecem ser portadores do vírus.